E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você tava fazendo o quê, mano, antes de vir pra cá? Trabalhando. Mas como foi o seu tipo de trabalho? Você tava disposta hoje no seu trampo? Nem um pouco. Nem um pouco. Detalhes, detalhes pra nós. Janeiro, tá sendo foto, tô gravando pra caramba. Você tá gravando muito? Muito, muito, muito. Então, tipo, tô um pouco indisposta pra ficar fazendo o programa. Mas como eu tenho bastante cliente fixo, eu tenho que atender eles. Porque se eu deixar de atender, eles vão procurar outro. E eu não vou ter meus clientes fixos. Você tem quantos clientes fixos, assim? Bastante. Quanto tempo? Eu atendo pelo menos uns 10, de 10 a 15 por semana, diferente, fixo. Mas aí você não tá no disposto, é como que... Se eu ouvir o que ela falou, você não tá no canal. 10 a 15. Por semanas? Por semana. 10 a 15 por semana. Diferente. Que isso? É mais de... Se é 10, é 40. É gente pra caralho. É 40 clientes. É cliente que, tipo, vai toda terça, vai toda segunda. Ah, entendi. Eles já tem os dias certos. Já tem os dias certos. Dia, horário. Cara, tem cara que vai toda terça, tipo... Eu tenho relacionamento com vários homens. Caramba. Mas é tipo um bagulho. Mas é tipo, oi, amor, um bagulho? Tipo, um bagulho. Não, depende. Você já tem uma intimidade, né? É, óbvio. Você tem uma intimidade. Tipo, não me arrumo, mas tem cliente que eu nem me arrumo mais pra atender. Sério? É, não vou produzir toda, porque eu tenho intimidade com ele. Então não é mais aquela coisa do começo. Aí você chega e fala, só vai. Só vai. E ele vai? Ele vai. Mas por exemplo, que você tava indisposta, aí você fica paradinha e o cara só deixa o cara trampar. É, tava super indisposta. Cheguei, falei, ó, hoje eu não tô muito legal. E como ele já me conhece, ele sabe que eu não tô muito bem também, ele não força muito. Eu falei, ó, eu não tô legal. Deitei na cama, ele meteu. Tchau. É isso. Você já meteu dessa maneira? Que maneira que... Só vai, né? Só vai. Só vai. Não, tô muito disposta, mas se você quiser comer, come. Tipo, isso. Que isso? É um bagulho... Mas tipo assim, eu quero saber o seguinte. Nessa hora, você dá uma interagida com ele? Ou se ele tá lá metendo, você tá tipo aqui, ah, foda-se. Ah, eu vou lá no podcast daqui a pouco. Não, hoje eu tava assim. Hoje eu tava foda-se, tipo, nem tava gemendo. Hoje eu tava muito morta. Ele pagou tudo do programa. Pagou normal. Paga antes, né? Caramba. Pix? Pix. Ah, é Pix, né? Mas aqui? Não, gente, não. Por isso que a maquininha ficou comigo. Você esqueceu esse bagulho? Ah, é verdade. A maquininha ficou comigo. Caralho, então os clientes nenhum pagam mais. Isso é o Zog, Guilherme? Ah, você tá usando. Tô começando, né? Tá entendido. Ah, mas aquela é pequenininha. Não, é essencial, né? Não caba mais zoeira. Mas eu vou falar. E tipo assim, esqueci minha pergunta, né? Vocês entram no meu psicológico. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?